Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Lívia Teodoro, este é o canal do blog Na Veia da Negra e hoje é dia de Blogueira de Segunda. O Blogueira de Segunda de hoje é pra falar de dois produtos baratinhos reprovados. Aqui eu sempre trago pra vocês dicas de produtos que compensam com valor bem em conta e com uma qualidade muito boa. Mas hoje eu vou trazer dois produtos que eu comprei e reprovei. Não gostei, a qualidade não foi boa. Apesar de outros produtos baratinhos cumprirem o efeito, esse produto baratinho não cumpriu. Então hoje eu vou falar quais produtos são esses pra que talvez vocês não comprem igual ou se já compraram e não gostaram, saibam que tem mais gente que também não gostou. Quer saber que produtos são esses? Bora assistir o vídeo. Primeiro produto baratinho, reprovado, é esta base da Ruby Rose. Essa base da Ruby Rose custou R$ 6,99, mas eu já vi dela por R$ 2,99 e eu não gostei. Essa cor aqui é a 06 e eu comprei pra experimentar porque uma amiga minha do Rio comprou e gostou muito. Então, né, também dá pra ver que vai de pele pra pele. Ela disse que é mate pra dar uma cobertura aveludada. Ela realmente tem uma cobertura aveludada e ela realmente é mate, só que tem um problema. Ela é muito cinza. Às vezes a gente compra uma base muito clara, dá pra usar em algumas áreas pra iluminar, dá pra dar uma corrigida. Mas o problema é que ela é muito cinza, ela deixou o meu rosto muito cinza. Talvez em peles mais claras não dê esse efeito porque a pele já tá clara, né? Não faz diferença se ficar cinza e dar uma corrigida com pó. Mas essa daqui fica muito clara, parece que eu passei uma base branca. Não por ela ser clara. Eu vou colocar aqui pra vocês. Aqui ela parece escura, ela não me parece tão clara. Só que quando você passa no rosto, ela fica completamente cinza. Essa daqui eu paguei R$6,99 e não gostei. Então, essa base da Ruby Rose foi um produto baratinho, mas tá reprovado. Outro produto baratinho e reprovado é esta base da Vivar. Essa cor também é a 06. Eu encontrei essa base numa lojinha de maquiagem aqui em BH, que tudo custa R$2,99. Ela também custou R$2,99. A cor é bem a minha cor, é bem o meu tom. Foi por isso que eu trouxe, inclusive. Essa é a cor 06. Ela super se adapta à minha pele. É a minha cor ideal. Só que tem um problema. Não cobre nada. Eu acho que se passar umas 10 camadas, ela cobre alguma coisa. Mas sem ser essas 10 camadas, ela não cobre nada. Então é a mesma coisa de passar nada. Se você colocar um tanto assim, como eu coloquei aqui na mão, ela cobre. Mas ninguém consegue sair com esse tanto de base, né? Primeiro porque transfere. Ela transfere pra caramba. E segundo, porque vai deixar aquela sensação daquela pele engessada, daquela pele craquelada. Isso não é bom. Então ela não cobre nada. A cor dela é muito boa em relação ao meu tom de pele. Não fica cinza. Só que não tem cobertura. Você passa e ela fica como se fosse transparente. Aqui no rótulo fala que é pra dar a sensação de como se você não estivesse maquiado. Mas eles levaram muito a sério. Porque dá a sensação de realmente que você não passou nada. Eu tenho muitas manchinhas assim na pele de espinha. E ela não cobre nada. Tá certo. Custa muito baratinho. Eu também estava esperando o quê? Mas eu tenho outras bases baratinhas. A base da Max Love, por exemplo. Que já tem resenha aqui no canal. Vou deixar o link aqui pra vocês. E no box de informações. A base da Max Love, por exemplo. Ela é baratinha e cobre bem demais. Tem outras resenhas da base nova da Ruby Rose. Que eu ainda não achei pra comprar em BH. Mas eu vejo todo mundo falando que cobre bem demais. Então não é motivo. Então essa base da Vivay aqui também é um produtinho reprovado. Tenho outros produtos da Vivay. Eu tenho um blush da Vivay que é maravilhoso. Se vocês quiserem. Depois eu faço resenha pra vocês. Mas essa base não cobre nada. Então assim. Ah, é só 3 reais. Mas dinheiro não é capim, né? Gente. Essa base aqui da Vivay também está reprovada. Pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitem as dicas. Esses produtos eles não deram certo pra mim. Se deram certo pra vocês. Que bom. Eu fico feliz. Mas pra mim a base da Ruby Rose. Que essa Art Makeup e essa base da Vivay não deram certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like de vocês aqui embaixo se vocês gostaram. Aproveita pra se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo. Mais um bônus. Beijo pra todos vocês. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.